E olha a chegada da equipe do Rezende, o cruzamento, a finalização por cima do gol! Perdeu a chance a equipe do Rezende! Pelo lado direito, o ataque você revê. Saiu jogando errado a equipe da portuguesa, o cruzamento do Igor e a finalização. Vem a portuguesa. A chance de colocar a bola na área, rasteirinha, o tizinho, pra fora! Boa chance da equipe da portuguesa com o Julián. Cruzamento veio rasteiro, ele se antecipou a marcação do Graçom. Olha a bola da área, cabeçada pra fora, é mais uma chance criada. O jogo é aberto, jogo legal da gente acompanhar, a chance agora foi da equipe do Rezende. A cabeçada do Igor, você revê. Levantamento do Thiago Rian. O Igor tentou a cabeçada, acabou não pegando em cheio. É, mas metade, metade não, mais da metade da jogada foi do Thiago Rian. Fica com a bola, equipe da portuguesa. A abertura na direita. Olha o levantamento na área, cabeçada! Mais uma vez a finalização do Julián. A equipe da portuguesa com o Luiz Gustavo, abertura. Bola na área. Olha que veneno! Foi direto pro gol, quase, quase complicou a vida do Fraga. Ela acabou passando, é tiro de meta, ó. Bola venenosa ali do Muniz. Eu acho que vem chute direto, hein? Olha a batida, Neguete faz a defesa. Olha o lançamento, a bola é boa. Cruzamento rasteiro, a bola passa na frente do Julián. De novo o Cafu, levantou a cabeçada! Que defesaça do Fraga! De novo pra você. Foi buscar lá no cantinho o goleirão da equipe do Resende. Trabalhou com o Cheyenne. Cheyenne insiste, invade a área, faz o chute! Que chute perigoso! Fraga faz a defesa, vai se destacando no jogo. O goleirão da equipe do Resende. Soltou a bomba o Cheyenne. Ele foi levando, levando. Abriram pra ele, chutaram e bateu. Por outro ângulo pra você. É recuperada pela equipe da portuguesa que vai tentar o ataque. Lançamento. Julián girou. Abertura na esquerda. Cafu bateu de canhota! Que golaço! Gol! Gol! Da portuguesa! Contra-ataque da equipe da Ilha do Governador. Julián girou. Esperou o momento certo pra rolar essa bola pro Cafu. A bola caiu no pé bom. O pé esquerdo. Ele soltou a bomba! Faz dancinha e tudo mais. Cafu comemora Cafu! Que campanha da Lusa! Que tá jogando fora de casa. O time já tava criando muitas chances no primeiro tempo. O que que ele faz? Ele vai lá e deixa o time mais ofensivo ainda. Uma substituição. A entrada aí. Da novidade o Everton Eliano. E olha, ele trouxe mais inteligência na decisão de jogadas no ataque. Ajuda na responsa dividindo com o Xai ali. Olha mais uma chegada da portuguesa. Grande defesa do Fraga. Insiste a Lusa. Trabalha na canhota. Bola enfiada. É boa! Olha a chegada da portuguesa. Defendeu o goleiro Franga!